Glauco Vilas Boas nasceu em 10 de março de 1957, em Jandaia do Sul, Paraná. Era desenhista, cartunista, marido, pai e daimista, como ele mesmo se intitulou em uma entrevista. Frequentador da doutrina por anos, se aprofundou e com o tempo abriu seu próprio espaço, chamado Céu de Maria, na chácara onde morava, que acontecia reuniões com o uso de ayahuasca. O local funciona até os dias de hoje e é possível encontrar mais informações como endereço, contato e alguns pequenos vídeos para ter uma noção de como são os, vou chamar de culto. O momento...